Música Estamos de volta com as builds da Season 4, eu estou trazendo muito guerreiro, estou jogando bastante de guerreiro E dessa vez aqui trazendo para vocês a build do Guan Yu É uma build Brazier, é uma build que vai explorar bastante o potencial dele de estar ali no campo de batalha, ajudar o seu time E a gente começa com as grevas, vai dar aí poder, vida, redução de intervalo, redução de controle Na verdade redução de controle, estou ficando louco, redução de controle, movimento e ainda vai ter um estoquezinho de defesa Redução de intervalo com cólera de outubro, poder, mana, penetração e redução Humano espiritual, defesa física, mágica, redução de intervalo e redução de controle Além da mitigação que a gente ganha quando tomar um controle A gente tem a Mazamune, poder, movimento, vida e ainda ganha estoque de defesa Temos também um baluarte, vida, proteção mágica, redução de controle A gente já extrapolou a redução de controle, mas a gente precisa da passiva do baluarte Que vai dar um escudo para a gente E a gente tem aqui também a Malha Mística, 300 de vida, 40 de proteção física E causa 40 de dano mágico a inimigos no alcance de 25 Agora eu vou para a arena e vou testar essa build, vamos lá Então vamos lá, se você não sabe jogar de Guan Yu, dá uma olhada aí no canal Tem diversos vídeos de Guan Yu e acesse a minha live stream em 18 horas na twitch.tv barracia O jogador está na descrição aí, inclusive joga pelo palm para você ganhar dinheiro Também está na descrição E temos um Emiro, um Hércules, uma Luar e uma Artemis Relíquia Poxa, dá um sprint Eu vou direto para a lane porque eu fiquei pensando em qual relíquia eu ia utilizar E acabei perdendo esse começo de partir Ok Tomar cuidado porque eu não posso tomar stun nesse começo de partida não, senão eu vou morrer Puxando o ferro Emiro está de piscar? Tá de piscar Tá mal intencionado Sem mana O Guan Yu gasta muita mana, você pode utilizar uma transcendência se você estiver muito preocupado Com esse consumo de mana dele Eu já utilizei e hoje em dia eu não utilizo mais Hoje em dia eu tenho optado por outras alternativas Como simplesmente tentar gerenciar um pouco melhor Mas se você quiser utilizar, pode utilizar sim Ah, vou morrer Ai meu Deus, estou bem slow, não sei do que Acho que foi o Camazotes Tá bom, não tem problema não Ou estou chamando o pessoal de noobs Ou por essa porcaria de anel aqui Estou chamando o pessoal de noobs Estou chamando o pessoal de noobs Estou chamando o pessoal de noobs O time floodando desse jeito, velho Sério Stop Stop flood Please Caraca, parece que as crianças que nunca tiveram PC Aí ganham PC e ficou retardado Eu tenho que sair daqui Não é, não parece que nunca teve um PC Não sei, na verdade eu nem pensei e ficou fludando a partida Vou fazer um monte espiritual O que é? Burro ou se quer Nossa senhora Matos com a Amazote Ok Galerinha juntou ali e quer bater mesmo O Camazote e o Amir Deixa eu vir Sove hein amigo Mata o Amir, mata o Amir Cadê o time, cara? Cadê o time, cara? Tenho dó desse Camazote, tadinho Na hora que eu fizer a Malha Miss Que ele tá tão ferrado comigo Salvei o cara e morri Tá certo Eu vou mutar ela porque eu fui pra salvar ela e ainda morri, cara E o cara vai ficar spamando o comando Você vai salvar o cara O cara, tipo, você morre pelo cara E o cara ainda spama o comando Ele é o mais idiota que existe Próximo item eu vou fazer a Malha Mística Tchau Tenho recurso pra sair dali, meu amigo Se você não tem, já não é comigo O grande problema é que nosso time não tem tanto controle Nossa, o Nizar errou, velho O Nizar errou, cara Tomei roots Oh my gosh Duas ainda Tá de brincadeira comigo essa só Sério Bom, vamos lá Não tá bom pra gente não Mas a gente vai tentar Ó, o cara tá pedindo silêncio É porque a Sol deve tá spamando Vamos desmontar pra ver o que tá acontecendo Saudade do escudo de regeneração com defesa Colocava ele nessa build aqui Colocava ele nessa build aqui e já era Preciso da Malha Mística pra poder entrar ali Dela e do Baluart Nossa Não deu uma meditação Vai, ataca Não, que vergonha Não, que vergonha Que vergonha Uma Artemis de meditação, velho Meu Deus Dez daqui Tenho que comprar uma purificação Deixa eu desmutar Vai, ataca 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 Ah, mano Esses caras tão dormindo, velho Esses caras tão com medo Nizar tá com medo de ir lá Deixa eu ver Ele tá fazendo defesa? Não tá Por isso que ele tá com medo Ah, ele fica de brincadeira comigo Eu não gosto quando os caras não põem defesa E claramente você vê que eles não vão pra cima Porque eles têm medo de morrer Bate, gente Ataca Sem mana Sol morreu de novo Não Tá de egite Beleza Malha mística pronta A gente vai poder ficar ali no meio Batendo também ao mesmo tempo E o próximo passo vai ser o baluarte E aí eu vou ter aqui essas opções, né Tô de boa Morreu Sai daí, mano Parti pro baluarte ali A Sol que tava chamando a galera de noob tá 06, entendeu Tipo, ah não Não que ficar negativo seja algo, sabe Mas pra você chamar alguém de noob Ficar desse jeito na partida Você tá de brincadeira Errou Só vaza Oh, tomei a ult, droga Hmm, tomei a ult do Emi É, não doeu tanto, né Tá bem que eu tenho esse itemzinho aqui que me ajudou 15 de proteção mágica 15 Tem problema não, Emi Porra, nizar Quem na merda ainda Ah, não Cara Dibrei o máximo possível Mania Mística deu dano nele ali Eu acabei pegando Vendeu pro gente Safira Fechar meu baluarte de uma vez Pô, sacanagem Tinha a ult do Hercules ainda Droga, hein É, dá pra brigar com ele agora não Muito perto dos amiguinhos dele Pra esperar o ciclo das minhas habilidades Sai Nizar, sai Nizar, não morre Ah, morreu Tá Não deixarei você cair Ae, vamos crescer, vamos crescer Porra, ninguém veio ajudar, velho Por que que essa só Repórter só, repórter só Repórter só Porque não tem lógica um cara desse ser tão tóxico, velho O cara é ruim e ele é tóxico Ah, é já, 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 velho É, já, já, já Não tem lógica Tá se matando pra ajudar o time Entrando lá no meio E tem essa Sol Espamando o comando E enchendo o saco Toma away Boa, Vulcano matou Não O Hercules vai matar Três segundos pra ult Ataca Ataca F7 O cara que tá atrapalhando É o que tá pedindo F6 Entendeu O cara que tá atrapalhando a partida toda Que é a Sol É o que tá dando F6 Sai, mano Sai, mano Boa, Hercules Defende o time O cara que tá trolando É o cara que tá pedindo F6, velho Não tem lógica isso Eu não consigo acreditar Que, tipo, os caras trolam E querem da F6 Boa, time Matou? Não Mas o Hercules matou O Nisa matou também Vamos lá, vamos lá Vamos terminar mais a Muni aqui On my way Você é demais Nossa, Hercules A gente se deu muito mal Não, eu me dei muito mal Nossa Recua É muito controle Você sai de um controle Você cai em outro controle Bora lá, Hercules Vem Bela ult do Vulcano Quase Nossa, KS da Sol Eu não merecia pegar esse kill Isso aí inútil Sacanagem Essa Sol, velho Parece que o cara tá fazendo de propósito Toma cuidado Que chato Que chato Chato Oh, não deu, cara Bata, Hercules Boa, Nisa Recua Nossa, o Nisa vai ganhar o jogo Ou não É, ganhamos Ganhamos, cara Eu vou reportar a Sol Tóxico Eu vou reportar a Sol Tá aí, final de partida Fiquei 4, 8, 16 Tá bom E... Dei 18k de dano Tanquei 37 4k e 100 de cura Acho que foi até bem Devido às... As coisas que aconteceram na partida Muito controle lá A gente tem uma Sol Que tá avacalhando E tudo mais Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários A sua build de Guan Yu A gente se vê no próximo vídeo Deixa eu reportar esse cara aqui Tóxico E a gente se vê no próximo vídeo Acesse a minha live stream Twitch.tv Barra Siri O jogador Todos os dias Às 18 horas O Vulcano Deu 50k de dano Um abraço pra todo mundo Valeu